Mais de 70 policiais do BAEP numa operação de combate ao tráfico de drogas em três cidades da região. Nessa operação tem oito mandados de prisão. Aqui em Guarujá, dois bandidos foram capturados bem cedinho. Esses traficantes foram monitorados durante três meses. Eles têm ligações com crimes que aconteceriam em Guarujá, em Pertioga. E no âmbito aparecida tem paciente com doença grave que não consegue pegar medicamento. Não tenho medicamento pelo governo. Eu compro porque meu filho se reúne e compra duas caixas. Eu tomo três caixas. Um paciente transplantado não pode ficar sem a medicação. Se ele ficar sem a medicação, ele corre o risco de perder o órgão dele. A gente não tem curiosidade de comprar. E foi o juiz que deu o direito de comprar, de pegar essa insulida aqui. Amanhã é o dia D da vacinação contra a gripe. E as cidades estão longe de atingir a meta da campanha. Aqui em Praia Grande, a procura pela vacina ainda é considerada baixa. Menos da metade do público-alvo foi imunizada. Sexta-feira, 3 de maio, o JT1 está no ar. Olá, muito boa tarde para você que a partir de agora fica muito bem informado aqui com a gente. Oi, Tonio. Oi, Tatiana. Boa tarde. Boa tarde para você em casa. E o GAECO, que é o grupo do Ministério Público que investiga o crime organizado. E o BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da PM, fizeram uma operação agora pela manhã na região. Pois é, foi em Guarujá e em Bertioga. E a Solange Freitas, ela tem outras informações para a gente. Solange, boa tarde para você. Por que o GAECO e os policiais fizeram essa operação? Oi, Tonio e Tatiana. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Pois é, essa operação do GAECO e do BAEP foi bem cedinho. Inclusive, nós acompanhamos a chegada dos policiais aqui em Guarujá para o combate do tráfico de drogas.